E aí, é filmada? E... Para aí pro pessoal passar também, né, pô? Por receita ali da filmagem, ficou? E aí, mano. Ih, eu, né? Círculo! Tá lá, velho? Tá lá, velho? Tá lá, velho? Tá lá, velho? É, velho, pode sair dessa parte também. Pode dar uma gravação? Vai dar uma gravação? Eu, aqui, o peixe, o peixinho. Pode dar uma gravação? E a bola? A bola? A bola? A bola? Não. Sim. Temmelho de mim. Temmelho de mim. Opa, vale a pena. Visitante. Seja bem-vindo. Ok. Não tinha uma, não. Não, eu fico ali a vez. Opa, vale a pena. Opa, vale a pena. Aqui meu nome, dia da entrada, doze horas, dia da saída. No caso é amanhã, Cristo. Não quer falar fora de efeto de ele fora? Ai. Pode dar falta agora? Ai. Ai. Ouça, me pega, me diga que tá com medo. Eee. Desculpa a minha sinceridade, mas é isso. Eu estou errado. Não tá não. Porque, se a gente for evitar. Opa. A gente não fala, a gente chega e fala pra ele, ou se não sai. E eu tenho certeza que você não vai arrumar o campo melhor do que você olhar e ter essa liberdade que você tem. Tá vendo agora? Não é não? Oxi, não vai ver nada esse posto, tá?